Então, uma das coisas que colocaram para a gente trocar um pouquinho de ideia em cima foi sobre a questão desse processo formador de imagens. A pergunta me colocaram, por que a gente cria imagens? E a gente vê todo dia, agora mesmo a gente está comentando situações, em que as pessoas, um carrega uma imagem do que o outro fez para ele lá na infância. E aí essa imagem fica sempre se relacionando com o outro. Então você nunca enxerga o outro. Quando você olha para o outro, a mente vai diretamente naquilo que ele fez há uns trocentos anos lá atrás. E o outro também. E aquilo define a pessoa, né? E aí o outro também é, mas dez anos atrás, fulano, ciclano, me fez isso, me causou um prejuízo. Então, ele não olha o outro, ele olha o prejuízo. Toda vez que ele encontra o outro, ele vê o prejuízo. E aí eu fico pensando, né? Será que alguém escolhe fazer imagem? Será que alguém escolhe sustentar a imagem? O que você pensa disso? Ou é a própria limitação da pessoa? A própria limitação do ego? É. A lidar, da pessoalidade, né? Porque assim, o que eu vejo é que esse processo formador de imagens, ele não é algo que a pessoa faz conscientemente. Aliás, eu acho que ela nem sabe que ela está formando imagem. Porque não existe uma cultura que mostra isso, que faz você ficar atento a esse processo formador de imagens, a tentar fazer você olhar tudo e a todos como se fosse sempre a primeira vez. Não tem isso. Então, eu acho que é um processo totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Enquanto a pessoa, ela não consegue perceber os pensamentos dela, enquanto ela não consegue fazer uma leitura imediata do que ocorre nos pensamentos dela, nas emoções dela, referente ao que está ocorrendo, entre aspas, no externo, nas atividades dela, nos relacionamentos dela, enquanto ela não faz essa leitura, ela vai ficar automaticamente identificada com tudo isso que está passando na mente. E a mente, ela é separatista. A mente, ela precisa de um inimigo externo. A mente precisa estar sempre criando deuses e demônios, transformando os demônios em deuses durante um tempo e depois transformando os deuses em demônios. Ela está sempre criando um pedestal e depois ela mesma derrubando esse pedestal. Ela precisa disso. Então, enquanto a pessoa não tem uma leitura ali da mente, ela não consegue perceber que são essas imagens tentando atrapalhar o presente momento. independente se a pessoa esteja com quem você está se relacionando, esteja sempre fazendo a mesma coisa. Mas essa mesma coisa não é a mesma coisa. Por quê? O outro não é a mesma pessoa e o cara está fazendo também não é a mesma situação. Pode ser semelhante àquilo. Uma coisa que eu percebo é que, como as relações são muito superficiais, não tem um aprofundamento. Você não sabe quem são as pessoas. Você não conhece ali realmente o que se passa no interior. E aí você faz um julgamento ali, uma análise em cima daquilo que você está vendo, que é muito superficial, em cima das ações que a pessoa está praticando. Só que ninguém vai lá e fala assim, mas por que você está fazendo isso? Não procura conhecer a pessoa ali, saber o que está se passando, quais os conflitos dela. Porque o ser humano é inerente do ser humano, essa estrutura é egóica. É isso aí. Então, funciona igual, a humanidade funciona da mesma forma, tirando um detalhe ou outro. Mas assim, o homem sofre, o ser humano sofre. Só que assim, como é tudo muito fútil, superficial, aquela coisa muito rápida. Cada um está preocupado em falar de si mesmo. Dos seus problemas, das suas conquistas, dos seus infortúnios ou do seu sucesso. E aí vai, dentro do lance pessoal mesmo. Cada um voltado só para o seu umbigo. E não está nem aí com o outro. E aí faz aquela imagem. Então, o outro às vezes também tem uma reação, aquela coisa ali. Ou as coisas que ele faz no dia a dia também, dentro da superficial mesmo. E a imagem vai sendo formada. Se eu posso fazer para o outro mil maravilhas, mil coisas ali. Mas se eu ferir o ego dele, eu ferir alguma coisa ali, riscar ele num determinado momento. A imagem que vai ficar é essa. Ele vai esquecer tudo que eu fiz para ele. Sim. E vai se ligar. Eu vejo assim, que a imagem é formada geralmente em pontos negativos. Mas também tem o outro lado da imagem. Que se o outro me adula, me massageia o ego, aquela coisa. Eu também tenho uma imagem positiva. E aí vai, né? Aí vai. Como eu tenho a própria imagem minha. Até você. Eu lembro que eu tinha uma imagem de mim que eu não era uma pessoa egoísta. Já falei isso em vários áudios até. Mas eu lembro que eu nunca esqueço. Que foi marcante para mim. Quando o dia que eu li. Eu estava numa reunião de neuróticos anônimos. E li aquele livro vermelho. As leis da curva da doença emocional. Ali. As curvas da doença emocional. Eu tive ali um insight tão forte. Eu consegui realmente me ver como eu era. Aí quebrou. Foi quebrando aquela imagem. Mas teve uma quebra forte ali já. Sim. Eu me vi ali egoísta. E o egoísmo no mais alto grau. Aquele egoísmo sutil. Que eu achava que eu tirava a minha roupa do corpo e dava para o outro. E que eu estava. Então eu tinha uma imagem. Ali foi. Mas assim. Quando a gente começou a ver essa questão do pensamento mesmo. Da observação do pensamento. É que aí as sacadas foram mesmo. E a coisa foi acontecendo. Mas é o tempo todo. Eu vejo assim que os conflitos estão justamente porque você está o tempo todo vendo imagem. E comparando as imagens. Sim. Que ainda fica pior. Que você potencializa. A imagem. Ela ainda cristaliza mais a pessoalidade. Eu lembro que ontem você estava dando uma olhada. Não sei se queria passar algum texto para alguém. Do livro do Humberto Roden. Aquele livro. Por que sofremos. E eu fiquei meditando sobre essa questão do por que sofremos. E eu vejo que. Um fator primordial. Que produz. O sofrimento. É a imagem. É a imagem. É a imagem. Tanto que você carrega de si mesmo. Quanto você carrega do outro. Como a imagem que você tem de mundo. Como a imagem que você tem de certo e errado. A imagem dos valores. A imagem das tradições que você tem. Se você não percebe essas imagens. Você vai cada vez mais mantendo elas. Alimentando elas ali. Dando vida para elas. Se você não percebe essas imagens. Essas imagens elas não vão descolando. Não. Das células cerebrais. Pelo contrário. Elas vão se fortalecendo. Elas não vão saindo da memória. Elas não vão deixando as células da memória livre. Não. Elas não vão descolando. É. Então essa observação silenciosa, sensível, penetrante e importante de não ser também verbalizada. Porque quando você verbaliza você está criando uma imagem. Também. Certo? E está recebendo. E possivelmente receberá do outro também um acúmulo de imagens que ele tem sobre isso que você está verbalizando. Então essa observação silenciosa, ela vai afastando você do relacionamento com as imagens. Vai aproximando você cada vez mais da exata natureza de tudo o que é. De tudo o que está sendo observado. Então enquanto você não vê esse mecânico processo, mecânico e inconsciente processo formador de imagem, imagens essas que adulteram a percepção da realidade, você nunca vai conseguir ver o que é, ver o outro, ver as atividades em sua exata natureza, que não é a imagem. A exata natureza não é a imagem. A forma não é a imagem. A forma temporal espacial não é a imagem. É aquilo que a gente vem brincando sempre. O gelo é gelo? É. Se a sua percepção for muito limitada e estiver preso na imagem do gelo e da palavra gelo, você vai ficar ali. O gelo é gelo. É. Se você ir mais fundo e sair da imagem do gelo, você vai... Ah, mas qual que é a exata natureza do gelo? Ah, ainda um pouquinho... Ainda na superficialidade? Ah, é água. Ah, mas a água é água. É, aí vai. E aí vai. É, até chegar na natureza exata. É? Até você chegar na essência da coisa. Talvez nesse mergulho você possa até chegar na última realidade de tudo o que é. Mas enquanto não tem essa percepção do movimento, muito rápido, ele é instantâneo. A mente reage a tudo. Você pode bater o olho... Tudo, tudo. Bater o olho, ela reage. Ao que ela conhece, ela reage. Se eu chegar aqui pra você e falar assim... E faz a leitura dela. Ela faz a leitura dentro dos limites dela. Sim. Do conhecido. Sim. Se eu chegar aqui pra você e falar assim... Morango com chantilly. Imediatamente a sua mente... Ah, a memória é água. Vem a memória. Se você gostar muito, vem até o gosto na boca. Certo? E chambrovski? É. A mente vai ficar procurando e não vai achar, né? Chambrovski? Não, não tem memória. O que é chambrovski? Não tem memória. Quando você não tem memória da coisa, não tem conflito, não tem imagem. Como assim? Você não sabe o que é chambrovski? Chambrovski. A mente vai ficar girando e não tem memória. Então, o que é que ela faz? Ela se abre. O que é chambrovski? Eu quero saber o que é chambrovski. Então, veja. Se eu não tenho nenhuma imagem de você, como que eu olho você? Eu quero conhecer o chambrovski, que é você. Agora, se eu tenho uma imagem de você, eu vou ter interesse de olhar você? Eu vou ter atenção plena a você? A mente já faz assim quando ela tem uma imagem. Ih, lá vem ela. Vai começar tudo de novo. Quer ver? Aí, ela mesmo fica ali num processo de medição. Resistência. Não, não, não. Deixa eu confirmar que ela é a minha imagem. Quer ver? Vai falar a mesma coisa. Então, o ponto focal fica preso na imagem. É. E não deixa perceber mais nada do que está ocorrendo. Muitas vezes, aquilo que está se apresentando é aquilo mesmo. É fato, aquilo. Porém, a mente não se permite... E além disso? Além daquilo que você está vendo. Além daquela imagem construída. A mente tem resistência. Então, quando você está nesse processo de observação passiva, não reativa, vem aquele impulso no primeiro momento, né? Ai, que saco. Ai, que chato. Ai, esse cara é muito chato. Mas aí, logo em seguida, já vem a observação. Ela entra e fala, peraí. Mas tem um outro lado também. Então, tem esse lado. Ela mostra. Porque como você já foi fundo, e essa observação é o que a gente fala. observa o que está dentro e o que está fora, né? Aquela coisa. Você vai observando. E quando você observa, você vai vendo além daquela imagem. Vai desconstruindo aquela imagem. Sabendo que a imagem é só uma imagem. que faz parte ali do ego, da pessoalidade e tal. Mas que na essência não é aquilo. Todo mundo tem esse lado A e B que é falado, né? Então, essa observação te faz começar a olhar com outros olhos. E ver o outro lado também que existe. Então, dá uma balanceada na coisa. Então, a gente não fica só naquela coisa da imagem. Agora, nós vivemos numa cultura que fortalece a imagem. Porque como não tem esse aprofundamento, esse autoconhecimento. São mínimas as pessoas que fazem isso, né? Que se adentram nessa senda aí do autoconhecimento. Acaba ficando mesmo na superficialidade e na imagem. Cristalizando cada vez a imagem. Fulano fez a coisa lá atrás. Porque eu vejo em todo lugar. Somente as pessoas do teu passado, elas têm aquela imagem sua de lá de trás. Exatamente. E das coisas bem malucas que você fez. Sim. São poucos aqueles que... Vice-versa, né? É. Mas assim, mas a gente é aquilo que eu acabei de falar. Enquanto você não despertou, vice-versa. Então, mas quando você tem uma observação, aí a coisa começa a mudar. Fica mais amena, fica mais... Você não instalou o observador de si mesmo. É. Mas é lógico que no primeiro momento vem raiva, vem a coisa. Se acontece alguma coisa com aquela pessoa que você já tem uma imagem negativa. Mas aí já vem uma coisa... Já vem o outro lado e fala, não, peraí. Vamos olhar direito. Vamos observar, tal. Não é só isso. E você não fica com aquele negativo, né? Com o saldo negativo. Com o ranço. Só com aquilo negativo, negativo. Com o ranço que adultera. É. Que quebra a possibilidade de você... E vai energia. Quebra a possibilidade de você se fazer um com o outro. De você realmente, vamos colocar assim, se colocar no lugar do outro. Calçar os sapatos do outro. Eu vejo que assim, do mesmo modo, esse processo formador de imagem, ele se instalou de forma inconsciente. Quando começa a instalar esse observador que torna-se consciente de que existe um processo formador de imagem, e que é ele mesmo, em última análise, isso no início, isso gera um certo esforço, né? De você estar atento às imagens que estão ali. Mas, do mesmo jeito que a excessiva prática de reforçar a imagem, se tornou um processo natural, natural de ser mecânico. Inconsciente, né? Aquela coisa inconsciente. Natural que é assim, você não precisa parar para pensar, ah, vou formar uma imagem de fulano. Mas não está tendo consciência daquilo, né? Do mesmo modo, depois que você começou a ter esse exercício de estar prestando atenção nesse seu processo formador de imagem, que inicialmente requer ali um estado de consciência, tal, e tal, isso passa a ser também natural. Não tem mais essa coisa, ah, eu preciso estar prestando atenção no meu processo formador de imagem. Não, não. Simplesmente, isso vai ocorrendo sem esforço. Naturalmente. A própria consciência já vai acusando a mente, já vai mostrando. Olha aí você. É. Permitindo que as imagens do passado venham atrapalhar de você se aproximar desse momento que revela aquilo que você é naquilo que é. Né? Porque é na relação que a gente tem a revelação de si mesmo. Exatamente. Tem a revelação se você está vivendo dentro da esfera da pessoalidade ou se você já está saindo da esfera da pessoalidade. É. Onde é que você está? Se está na esfera da pessoalidade, se ainda está na esfera do observador, que ainda é uma pessoalidade, mas só que é uma pessoalidade já com um esclarecimento. Esclarecida. Que está instalando através desse observador uma lucidez. É. Que, por estar quebrando o processo formador de imagem, ele se abre a possibilidade de conhecer o que é esse amor que é impessoal. O impessoal, o que é? É a não imagem. É. É o findar de todas as imagens. É. É muito interessante lembrar, para finalizar, o final daquele filme Teorema Zero. Uhum. Você vê um cara ali de pijama, quer dizer, é um cara que ainda está dormindo. Acordou recentemente. Certo? Ele ainda está em pé de pijama. Ele ainda está mencionando. Está mencionando. Está mencionado. Está mencionado. Quando ocorre a quebra da máquina, o que é a quebra da máquina? A quebra do processo formador de imagem. O que acontece no final do filme? No mecânico, né? Porque o processo é mecanicamente formado. Quando quebra, quando começa a romper as ligações do processo formador de imagem, o que começou a surgir? Aquele monte de imagem caindo no buraco negro do universo. Exato. Caindo na exata natureza. Ou seja, essas imagens também são permitidas pela própria realidade última. E essas imagens só podem ser dissolvidas na percepção plena da realidade última. E elas vão ser fundidas ali naquele buraco negro, né? Vai ser... É. Se tiver a percepção plena da exata natureza de tudo o que é, desaparecem todas as imagens. Sim. Inclusive a imagem mais forte. A imagem de que você realmente existe. É. Como uma pessoa separada de outras pessoas. Junto com essa mente que acha que é alguma coisa, né? Vai tudo embora. É. 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 É.